É bacana porque apesar do pessoal aqui ter vários grupos e o pessoal tá desfilando e tal, tem uns grupos aqui que tão bem no espírito da tradição mesmo, antiga dos rapazes, quando saiam começavam a ficar fazendo brincadeira, invadindo as casas e tal, macaquice, só macaquice. Tem uns dois ou três grupos que tão assim mais atiçados, tá muito divertido. Muito bom dia, bora toma café. Este é o econômico, é um bolo tradicional de trás dos montes, que nunca se perdeu. É econômico porque economiza nos produtos, a receita é uma receita econômica. Este é o nosso tradicional bolo da Páscoa, que só fazíamos na Páscoa, porque era o período em que se fazia o folar, que também é este, isto é, o folar, o folar que é feito com ovos, chouriço, presunto, portanto é um tradicional miniatura. Era muito grande, exatamente, eram folares grandes, mas agora fazem miniaturas e nós achamos que para servir aqui na Casa Rural é muito mais fácil, uma pessoa não sequer come, pode até cortar ao meio, e se quiser repetir, como dois ou três. Chouriço, presunto, queijo, queijo amanteigado, queijo curado. O mel de trás dos montes, o mel de montesina, e este é o mel que ganhou agora umas medalhas, aliás, acho que é das sete maravilhas, faz parte das sete maravilhas doces de Portugal. E depois várias compotas também, eu estou empolgada, porque só o produtinho tradicional já nunca vai dar manhã, com uma super larinha, e já queria provar este folar aqui, de trás dos montes, porque ele é super famoso. Sabe o que que lembra? Lembra as bolas, lembra um pouco das bolas de Lamego. Presuntinho, que é gostoso. A marmelada também é caseira. Faz tempo que eu não como marmelada. O docinho também está bem na medida. Bom. É sempre bacana a gente ir nesses lugares assim, de tipo turismo rural que fala, porque sempre tem os produtos típicos, né, para a gente experimentar no pequeno almoço. Então eu peguei aqui um, ela falou que o econômico chama, que é um pãozinho mais simples. Tudo fresquinho. Meio pãozinho, meio bolinho. Olha lá, porque esse aqui é o de a Páscoa. Não, esses são aqueles mais docinhos, né? Queijinho fresquinho da região. E bolinho também de canela. Tudo fresquinho. Eu acho que deve ser tipo café da manhã no Brasil, quando o pessoal vai para o Hotel Fazenda. São produtos mais frescos, tudo fresquinho, local. Então, come não só produtos bem frescos, como também experimenta umas coisinhas locais. Adoramos conhecer a Casa de Salsas. Adoramos conhecer Salsas e a Casa de Salsas. É verdade. A senhora Flora, que é a proprietária lá. O senhor João. E o senhor João são super simpáticos. Super resistida. E se por um acaso vocês forem se hospedar lá, eles, além de ser super confortável, o café da manhã é super bacana, eles são super atenciosos. Eles sabem muito aqui da região. Quem vem para cá, vem ficar hospedado em um lugar tranquilo, mas é tipo turismo rural. Então, por exemplo, tem várias rotas. Ou pedonal, ou de bicicleta. Inclusive, tem bicicleta lá, de uso, que pode pegar quem for hóspede. Eles estavam contando para a gente que aqui na região, típico aqui, dessa região aqui de trás dos montes, é a castanha. E eles falaram uma coisa super bacana. Durante um tempo, eles meio que não deram muita bola para a castanha. E agora está tendo, digamos, uma valorização da castanha como um produto local. Então, tem muito produto que eles estão fazendo agora, bolos, doces com castanhas. E a gente vai até ver agora na nossa rota, nos próximos vídeos que a gente vai fazer, se a gente encontra algum desses lugares para experimentar. Eles até deram umas dicas para a gente ir. Deram indicações. E agora a gente está saindo, a gente está indo para o nosso próximo destino, o próximo local que a gente vai conhecer. Que é a Miranda do Douro. Fica na divisa também da Espanha. Na verdade, aqui a gente está no norte de quase todas as cidades que a gente tem visitado. Várias delas são pertinho da divisa com a Espanha. Está um pouquinho mais a leste de onde a gente está. Mas vamos em direção, então, à Miranda do Douro. Tchau, tchau. Bora lá. Muito bonito. Muito bonito, né? E olha que a gente está no inverno, então já tem árvores mais secas, não está tão verde quanto se a gente estivesse em outra época do ano. E eu acho que o tempo não está fechado de nublado. Eu acho que tem muita névoa, porque em algumas partes a gente sobe assim, e aí fica azul e em outras está fechado, que tem bastante névoa. Mas mesmo assim o caminho é bonito. Muito bonito. Está frio, Vuzito. Está meio friozinho. Estou cada vez mais achando Vila do Conde quentinho, hein? Aqui em Portugal, eu arrisco a dizer que foi o mais frio que a gente vai pegar agora. Dois graus, né? Dois graus, é verdade. Ontem à noite eu não sei quantos graus estava, porque a gente chegou lá em Salsas e estava frio, não estava dois graus, estava um pouco mais, devia estar uns cinco. Só que depois mais à noite deve ter esfriado. Eu não sei se a gente pegou mais ou menos do que dois, mas aqui eu me lembro é o mais frio que a gente vai pegar agora. Acabamos de chegar, estamos em Miranda do Douro. O tempo está assim bem encoberto, vai ficar um pouquinho cinzentinha, mas estamos no inverno, faz parte. E vamos lá ver, tchau, tchau. Bora lá. Nós chegamos aqui, a gente estacionou bem pertinho do castelo. Tem uma área de estacionamento aqui. Lembrando que a gente está fazendo aqui a nossa rota por trás dos montes, que fica aqui no norte de Portugal. Só que a gente tinha explorado um pouquinho também aqui no norte o Alto Minho, que fica mais para oeste. Então agora a gente está aqui no norte também, só que mais para leste. Então aqui está o castelo. Acho que eles estão fazendo uma reforma aqui, Tchê-Tchê. 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 Aqui é um dos castelos que fica aqui bem próximo à fronteira com a Espanha. Então, é claro que foi utilizado como uma fortaleza defensiva, na época que tinha várias guerras que teve com os castelhanos. E aqui a gente não conseguiu ver exatamente quando foi iniciada a construção do castelo, mas a gente conseguiu ver que em 1300 e alguma coisa, que a estrutura defensiva foi reforçada, foi, digamos, reconstruída. Então, já devia ter alguma fortificação aqui antes do século XIV. Aqui tem uma parte que está um pouco em obra, mas aqui atrás está bonito, né? Está arrumadinho. A vista também é bonita. Lembrando que, assim, a gente está no inverno, que além de evidentemente frio, muito frio que está, as árvores estão secas, né? Estão sem as folhagens. Tem o seu charme, eu acho que o inverno também tem o seu charme. Todas as estações têm. Mas é claro que a gente fica imaginando que na primavera, quando tudo isso aqui estiver verdinho, florido, também deve ficar super bonito, né? Com certeza. Aí aqui atrás, a parte que está em reforma que a gente falou. Do lado do castelo tem Casa da Música Mirandesa. Aqui atrás da gente está escrito, era uma escola primária, aí agora está escrito Casa da Música Mirandesa. Está fechado ali, mas eu imagino que seja alguma coisa das tradições. Uma das coisas super conhecidas e peculiares aqui de Miranda do Douro é que eles falam uma outra língua que, se eu não me engano, é a única outra língua que é reconhecida aqui em Portugal, para além do português, que é o mirandês. E aqui tem uma placa aqui da rua, que eu imagino que seja mirandês, porque certamente não é português e também não é espanhol. Traviesse de la Santa Cruz. Deve ser Cruz, só que em vez de terminar com Z, termina com C Cedilha. Olha isso. Travendo, Tchê-Tchê. Vivendo e aprendendo. Pessoal, nesse pouco tempo, Nuzito já aprendeu mirandês e vai falar com a gente em mirandês. Eu não aprendi mirandês, é porque aqui tem uma placa dessa capela que a gente está vendo e tem aqui a parte de cima que está em mirandês e a parte de baixo que está em português. A Tchê-Tchê queria roubar. Ela falou assim, Nuzito, lê a parte de baixo. Mas como evidentemente mirandês também é de origem latina, se a gente entende espanhol lendo, se a gente entende um pouco de italiano, sei lá, francês, a gente vai entender mirandês, né? Então, aqui, ó. Durante leidade média, las confrarias de la Santa Cruz, em vez de C com Z com C cedilha, tenien e piedoso a carrego de... Bom, vocês entenderam, né? Então, agora eu vou roubar para ficar mais fácil. Vou ler aqui embaixo em português. Bom, basicamente, o que o Kiki está dizendo é que a capela é do século XVIII. Ela era de uma ordem que era incumbida do enterro dos mortos. E ela foi reformada no século seguinte, está bem bonita aqui. E já achei bacana aqui, porque a gente já tinha visto isso quando a gente foi para a Espanha. A gente foi para alguns lugares que, além do espanhol, tem uma outra língua local. A gente foi, por exemplo, em Valência, né? Que tem o valenciano. Então, as placas eram a mesma coisa. Tinha em espanhol e tinha em valenciano. Em Portugal, a gente nunca tinha visto. Eu não sei se tem outro. Quem souber, coloca aqui nos comentários para ajudar a gente. Se, por um acaso, Miranda do Douro é a única cidade em que tem, ou vila, ou aldeia, em que tem placas com outra língua local, né? Sem ser para estrangeiro, além do português. Porque aqui tem em português e tem em mirandês. Bem legal. Está bem bonitinho aqui o centro histórico. Já gostei. O pessoal às vezes pergunta quando a gente vai para essas cidades ou vilas, que eles acham muito vazio. A gente já foi para outros lugares, até da Espanha e tal, que às vezes é frio, está em alta temporada, não tem turista nem nada, mas não faz sentido as pessoas ficarem pela rua, né? Não quer sair de casa. Não quer sair de casa. As pessoas já estão trabalhando. Olha que pracinho mais bonitinho. Olha que bonito. A gente chegou aqui nessa praça super bacana, ali atrás, onde agora está escrito o Museu da Terra de Miranda. era a antiga Câmara Municipal, sofreu algumas intervenções ao longo do tempo. Bem na frente dela, aqui atrás, é a Câmara Municipal atual. Pelo que a gente viu escrito aqui e deu para entender, a Câmara Municipal funcionou até meados do século XX, que agora é um museu. E esse prédio já existia, era uma antiga casa familiar, se eu não me engano. Só que aí depois eles transferiram a Câmara Municipal para cá. Mas super bem arrumadinha aqui. Já adorei o centro histórico. Esse solar aqui dos Ordazes, que ele é do século XV, sofreu reestruturação da fachada no século XVIII. E ele é bem imponente, né, para estar aqui no centro da cidade. E devia ser super importante aqui, porque imagina aqui, a Câmara Municipal, o antigo prédio já é aqui há bastante tempo. Então, para uma família rica ter um palacete bem na parte central aqui, devia ser, devia ser não, está escrito aqui, né. Uma família que tinha muito prestígio, muito poder. São essas casas abrazonadas que falam de famílias importantes. Aqui na frente da gente está a Sé. Eles falam a Sé ou a Catedral, Tietchan? Acho que é a Catedral da Sé. Hoje é domingo, a gente está escutando, está tendo missa lá. Então a gente não vai entrar para mostrar lá dentro, para não atrapalhar, porque é chato. Tem um pouquinho aqui de obras, mas é uma catedral super grande, Tietchan. Obrigante. Aqui tem um Miradouro super bonito. A gente está bem aqui atrás da... Atrás não, né, do lado aqui da Catedral. E tem uma vista bonita para o Rio Douro. Miranda do Douro é um dos lugares talvez mais importantes aqui do Parque Natural do Douro Internacional. Então a gente está aqui dentro de um parque. Tem vários parques que tem aqui pela região norte. A gente vai seguir ainda para um outro parque. Ainda nessa viagem, aqui mais para o norte, que é na região de Bragança, que é Montezinhos. Então aqui é o Douro, mas já na divisa aqui entre Portugal e Espanha. Então do outro lado já é Espanha. E aqui a gente vê o Douro, tem até aqui a barragem de Miranda. Se a gente pegasse um barquinho aqui, a gente conseguiria chegar lá até o porto. Lá tem a foz do Rio Douro, né, Tietchan? E gente... Porque esse é o mesmo rio que passa lá no porto. Essa catedral é belíssima. Essa catedral que está aqui atrás da gente. Essa catedral aqui da Sé é belíssima. Só que essa paisagem natural que está aqui na frente da catedral... E essa paisagem... Não, essa paisagem rouba a cena total. Complementa a cena, não rouba. Não rouba, Nuzita. Não consigo mais olhar para trás. Olha isso aqui. Atrás aqui está a catedral. Ela foi construída no século XVI. Ela demorou mais ou menos meio século para ser construída. E ela foi construída mais ou menos na mesma época que a Miranda do Douro foi elevada de vila à cidade. Para os brasileiros, a gente sempre confunde muito quando começa a falar de cidade, vila, aldeia, conselho. Porque as divisões administrativas e territoriais no Brasil são um pouco diferentes. Na verdade, a gente só tem a cidade que corresponde ao município, que é a mesma coisa. Independentemente do tamanho. E aqui em Portugal, os conselhos podem ser ou vilas ou cidades, a depender de algumas coisas. Acho que da importância do tamanho, a gente não sabe exatamente os critérios. Mas então aqui, Miranda do Douro já foi elevada à cidade ainda no século XVI. Foi mais ou menos quando construíram aqui a catedral. E bem atrás aqui tem as ruínas do Palácio Episcopal, que foi construída um pouquinho depois da Sé. Já no século XVII, no início do século XVII, 1616. Aí aqui estava dizendo que os primeiros bispos aqui de Miranda tinham que morar no castelo, antes de construir aqui o Palácio Episcopal. Tem o nome dos bispos ali na frente, durante... Até 2011. Até 2011, é. Do século XVI até 2011, de cada bispo que teve. E aqui são as ruínas e tem um tapume aqui, que acho que eles ainda estão fazendo alguma reforma. E aqui, a gente depois saindo daqui, a gente ainda vai caminhar depois em direção, em outra direção. Então a gente não vai, dessa vez, explorar aqui o parque natural do Douro. Mas também deve ter muita coisa interessante em termos de natureza, né, Tietchan? Com certeza. Além da parte patrimonial, para explorar aqui. E a gente está vindo aqui no inverno, mas sempre quando você vem nesses lugares que tem parques naturais, no verão também deve ser super interessante, deve ser bom para vir. Acho que já acabou a missa aqui. Se não tiver ninguém, a gente vai tentar mostrar um pouquinho aqui dentro da Sé para vocês. Muito bonita a igreja, né? A gente conseguiu entrar agora, a missa acabou. E o estilo dela, a concepção é maneirista e o estilo é renascentista. Belly-to-belly, face-to-face Those eyes who take me to the start Sweetheart, sweetheart Oh, I feel brand new. Oh, I feel brand new. Ali em cima a vista é muito mais bonita, mas aqui ainda dá para ver um rabinho do Douro passando. Vale a pena. A gente volta por aqui? Volta. As nossas visitas pelos lugares são geralmente um pouco mais rapidinhas, por isso que a gente sempre fala Nossa, a gente precisa de mais uma vez para voltar aqui para conhecer mais coisas. As pessoas que já conhecem os lugares falam Nossa, mas vocês não foram em tal lugar, em tal lugar que é muito interessante. É porque pelo estilo de viagem que a gente faz, a gente faz viagem para fazer vídeo e a gente precisa ir para outros lugares depois para compensar, para baixar o custo da viagem, para a gente conseguir fazer mais vídeos num dia só. Então, na verdade, a gente meio que dá uma explorada nos lugares, passeia um pouquinho, mostra um pouquinho para vocês, dá uma ideia, mas é lógico que a gente nunca consegue ver tudo que tem no lugar. E também, como a gente está morando aqui, a gente não vem com esse olhar de turista, né? Tem que ver tudo da cidade. É, e a gente sabe que depois a gente tem oportunidade de voltar mais vezes e aí vem com mais calma. Então, por exemplo, aqui em Miranda do Douro é um brinco a cidade, muito bonita mesmo. Adoramos. Vale a pena vir com mais calma, passar um, dois dias, mas agora a gente está nessa rota transmontana, que a gente vai mostrar mais lugares para vocês. Então, a gente já está indo para o nosso próximo destino. Então, aqui ficou um gostinho de Miranda do Douro, sensacional, né Tietchan? Estou apaixonada, estou voltando apaixonada pela cidade. Muito linda aqui a cidade, vale muito a pena. Vale muito. Tem mais coisas ainda depois para explorar, para as pessoas virem para cá. Mas não esqueça que a gente vai continuar mostrando aqui a nossa rota transmontana. Tem mais vídeos por vir, mas esse vai ficando por aqui. Beijo! Tchau!